E aí João, e aí gente? Seja uma pessoa, hoje o engarrafamento tá tendo um serviço lá embaixo, ali no cruzamento que desce pra Pedro II, porque tão retrocando o asfalto lá, olha o engarrafamento que tá aí, por conta desse, que ia ser feito à noite, né? Você vê que o pessoal querendo ir pra casa, né? E não pode, quem tá indo pra lá, tá indo pra Cabedelo, né? Cabedelo tá vindo, quem tá vindo de lá tá pro outro estoque, né? Pra Cabedelo, chegando, né? João Pessoa, Cabedelo. E quem tá indo pra Natal, né? Saindo de João Pessoa, olha, Natal, Recife, tá desse jeito. Tudo engarrafado. E aí é assim mesmo, né gente? Esse engarrafamento grande aqui, ó. Por conta do serviço que tão fazendo na BR, tinha uns buracos, né? Mas o horário não é esse, era pra ter feito esse serviço. É outra hora, né? Aqui João Pessoa, nossa Paraíba, né? Capital Paraibana. E aí, tá vendo as carreconas passando, ó? E é isso aí, gente. Olha aí. Você vê que aqui é um viaduto, entendeu? Que é na altura do tambalzinho. Ali fica o espaço cultural, né? Ali, o espaço cultural é ali. Aqui tem uns arranha-céu, barco, né? Tá vendo? E é isso aí, gente. O pessoal já tá bravo, né? E aí, eu já vi uma pessoa desse jeito. Hoje, segunda-feira, 29 de junho de 2020. É uma panorâmica, assim, do engarramento. E sinta-feira em cima da pista, ó. Parte aqui, tudo que é no baú. E é isso aí, né, gente? Se estão gostando aí, deixe seu like. E quem não gostar, deixe seu deslike também, não tem problema. E aí, assim, né, gente? A luta não pode parar, né? O caminhãozão aí, vc. E o trânsito... Desse jeito. Daquele jeito. Abração aí. Se inscreva aí no canal. Eu sempre vou postar essas coisas pra vocês aí. Aqui tem de tudo no meu canal. Abração aí. Fiquei com Deus. Muita saúde, muita paz. Prosperidade sempre. Saúde. E é isso aí, gente. Vamos que vamos, né? Aqui é a carretona carregada, ó. Aqui é um bitrem. Carregado, devagarzinho. E aí embaixo tá tendo o serviço de recapiamento. E tá aí, ó. O derrafamento tá indo já em... Lá na São Braz, né? Que a São Braz fica por lá. O hospital comendo de trauma. E é isso aí, gente. Ó os caminhãozão passando. E tá vindo de lá, tá tranquilo demais, ó. Tá chegando em uma pessoa. Aqui tá saindo. Tá desse jeito. Deixe seu like. Curta aí nosso canal. É o Carlos Carlinhos aí. Nosso amigo Carlos Carlinhos. É isso aí, né, gente? Se quiser chamar a cara, chama a cara. Se quiser chamar a cara, tem só vontade, gente. É aí. Um abraço. Valeu! Tchau, tchau!